A família é esse primeiro ambiente de socialização e a escola continua esse processo como idealmente um espaço onde poderíamos todos desenvolver a intelectualidade, as relações, o nosso comportamental, a espiritualidade no sentido artístico, no sentido humano. A gente também pode falar da escola como um projeto estabelecido por uma sociedade, mas a gente vive num ambiente que não existe uma escola só. Então, isso é muito importante a gente ter também como uma condição para entender que quando a gente fala de escola, existe primeiro uma escola ideal para alguns ou várias escolas ideais para as pessoas. Então, quando uma família escolhe uma escola ou vai para uma escola, porque muitas vezes não é uma opção, então a gente precisa falar disso também. Bem, é importante ao máximo, aí é o papel da escola e da família, mas muito mais da escola, que essa escola diga quem ela é, a que ela se propõe. Porque não existe uma escola que não tem um projeto de sociedade, que não tem um projeto de formação, que não tem um projeto de construção de futuro. E pode ser completamente diferente daquele que eu desejo para mim e para o meu filho. Claro, esse diálogo tem que acontecer. Então, começa por aí, a gente precisa ter essas propostas de formação e de criação de futuro, porque para mim a escola é o ambiente social que mais prepara o futuro. É esse ambiente onde a gente tem uma concentração dos saberes que a humanidade foi construindo, das histórias, das culturas, dos desejos. Então, essa escola precisa dizer qual que é a dela, para onde ela quer ir, para onde ela quer levar a construção social. Então, essa relação família escola é uma relação de construção humana, social e futurística e de complementação. É uma complementação. Se a gente tiver aí polos muito opostos, a gente vai estar criando confrontos, conflitos e ambientes que não são propícios àquilo que a gente imagina que haja na escola, que é o florescimento, vamos dizer assim. Não é? Então, vamos lá.